Música Bom dia, a todos e a todos. Eu vou começar um seminário sobre a tradução, sobre a metáfora da tradução, um tema que tem ocupado tanto do meu ponto de vista na prática da tradução, como do ponto de vista teórico, não exatamente a partir de 2007 ou 2008, quando frequentei o doutoramento em estudos postcoloniais. E foi interessante porque, quando comecei a traduzir o teatro português, eu tive a só poder trabalhar com os autores que combinavam bem a língua francesa e que comentavam as minhas traduções. E, regularmente, nas críticas que eles faziam, diziam que tinha tendência a retornar o texto deles mais literário, tinha tendência a literalizar um texto que, inicialmente, eles não pretendiam que era o teatro, ser assim num registro mais literário. e era inconsciente, era um trabalho, uma transformação, para mim, inconsciente, uma mudança de registro. E estava à procura de respostas. O que é que acontecia a um tradutor que, inconscientemente, unhou o texto no seu patamar? E aconteceu o quê? Em 2008, tínhamos um seminário com uma aventura sobre, nomeadamente, o conceito de tradução, e levou-me a pensar muito no que significava o conceito de tradução, tanto na minha prática, como na teoria, tanto a teoria da tradução, como as teorias pós-coloniais. Basicamente, vou tentar manter um diálogo crítico entre a teoria da tradução linguística e a teoria da tradução pós-coloniais, diretamente, de Corretora de Sousa Santos. A teoria da tradução linguística colocou perguntas e trouxe para mim algumas respostas que poderiam ajudar a matizar a utilização do conceito por uma certa teoria pós-coloniais. O recurso à metáfora, como um modo de aproximação ao conceito de tradução, pertence à própria história da tradução e da teoria da tradução. Ou seja, quando nós falamos da metáfora da tradução nos estudos pós-coloniais, temos de ver que isso se insere numa tradição já longínqua. E um ponto importante, muitas vezes, nas teorias pós-coloniais, o lado histórico tem tendência a desaparecer, temos tendência a enaltecer o surgimento do conceito, como se ele se confundisse com o surgimento das teorias pós-coloniais. A metáfora sempre acompanhou a tradução e os tradutores para definir o próprio trabalho. Por exemplo, no século XVII, como mostrou muito bem a Susan Bassnett, há muitos tradutores que utilizavam a metáfora para tentar definir o seu próprio trabalho. E esta metáfora já revelava, que era interessante, uma representação colonial do mundo. O que notamos no século XVII é um leque muito importante de tradutores que associam, por exemplo, o trabalho do tradutor a um trabalho escravo. ou que associam o processo de tradução à escravatura, ou seja, são escravos desde que trabalhamos com os graves. E, inconscientemente, a metáfora da tradução ali vem associada já à representação colonial do mundo. Como sublinharam vários teóricos, incluindo, por exemplo, o Berman, do qual vou voltar a falar, ou Humberto Eco ou Delaunay, que é um recurso à metáfora que muitos tradutores e escritores tentaram definir a sua pratica, como se as definições correntes da tradução fossem incompletas. Isso é muito recorrente. Ou seja, parece que só a metáfora consegue traduzir o que a tradução tem de significar para ela. E, neste ponto preciso, quando uma certa teoria postcolonial utiliza a tradução como metáfora, ela inserce claramente uma tradição já longínqua, mas, e nisto, torna-se muito inovadora, ela observa o conceito de maneira positiva, se bem que consciente das dificuldades inerentes a praticar a tradução. E as teorias postcoloniales têm nisto também e que elas vão abrir o campo semático da tradução, vão deslocar as fronteiras, que é outro conceito importante aqui, da tradução, pois a tradução não vai agora abranger só a língua, mas também gêneros literários, como o Jauá mostrou muito bem no artigo Uniescente, que foi um artigo clássico nos estudos postcoloniais, culturas diferentes, como mostrou o Sousa Ribeiro, ou práticas sociais, como aponta Santos também. Ou seja, uma certa teoria postcolonial fez da tradução um conceito maleável, muito aberto, abrangendo muito mais do que, por exemplo, o próprio Humberto Eco aceitaria como sendo tradução. Uma das características do pensamento postcolonial é esta, tanto para a tradução como para a fronteira, vai questionar certos conceitos, vai abrir os conceitos e participar desta maneira a evolução semântica da própria palavra. E, de facto, como mostrou, por exemplo, António Sousa Ribeiro, a tradução postcolonial vai ultrapassar a dicotomia intralinguística, interlinguística, colocado por um eco, por exemplo, como limite entre interpretação e tradução. E a tradução vai favorecer, como vocês já sabem, através da leitura deste artigo ou de outros, a aproximação entre culturas diferentes, entre contextos, práticas políticas e sociais diferentes e a tradução ajudaria essas práticas a se tornar mutuamente inteligíveis. Contemplada deste modo, ou seja, na perspectiva postcolonial, a tradução parece, de facto, ser uma das palavras-chave da nossa contemporaneidade. Com os problemas, desenquanto, com certas palavras, vocês perdoem. E, como diz muito bem o Sousa Ribeiro, uma metáfora central do nosso tempo. Por sua vez, Santos, como vocês sabem, para ele, a tradução é a possibilidade de dar conta da riqueza das experiências sociais e dos saberes presentes neste mundo, alguns reconhecidos como tal, outros produzidos como não existentes pela epistemologia hegemônica Oriundo do Norte. A tradução com o Sousa Anto, como vocês sabem também, tem muitas conotações positivas e ele vai abrir ainda mais os limites semânticos do que é a tradução. Ou seja, quando ele diz que a tradução é um procedimento que permite criar inteligibilidade recíproca entre as experiências do mundo, um pouco como o Sousa Ribeiro diz no seu artigo, também, é uma maneira de abrir as fronteiras os limites semânticos que tinham sido colocados à tradução. Ainda no mesmo capítulo da Grammatica do Tempo, como vocês sabem, ele vai afinar a sua concepção de tradução e, em módulos muito clássicos, vai associar a tradução a um trabalho prévio da Hermenótica. Isso é essencial. A Hermenótica e a tradução foram sempre um par que funcionou desde a tradução do século XVII, XVIII, foi sempre associado. Ou seja, este trabalho da Hermenótica tem de preceder, de anteceder o trabalho de tradução. Isso é interessante, porque muitos teóricos da tradução linguística ainda temos a ideia de traduzir para entender o texto. Ou seja, isso é levar a tradução e inverter os termos. Ou seja, nós temos primeiro perceber, é a Hermenótica, e quando temos a certeza de ter percebido é que, com essa certeza, com essa certeza total, é que vamos começar a traduzir. E vocês podem ver a interpretação disto muitas vezes da parte de escritores e tradutores que dizem que a tradução é uma maneira de entender o texto. e quando dizem isto geralmente há problemas na tradução. E esta operação de interpretação é essencial, pois ela vem evidenciar preocupações comuns, por exemplo, a emancipação social, mas com soluções e propostas diferentes, muitas vezes incompletas, com falhas e lacunas. E então, cabe, na segunda fase, ao trabalho da tradução aproximar as práticas. Porque este trabalho, justamente, vai favorecer a troca e vai permitir e buscar uma experiência a um saber o que faz falta a um saber que vai procurar. O que é que vai por emergir em vários momentos do trabalho de Boventura de Sousa Santos é uma tradução vista de maneira quase exclusivamente positiva, digo quase, como os verbos. A tendência central para os sujeitos empenhados em pensar e agir em prol de emancipação social, mas é também uma prática ética no decorrer da qual o tradutor ou intelectual cosmopolita vai expor, arriscar a sua responsabilidade perante a sua prática ou seu saber. Isso é um ponto importante, porque a ética do tradutor, no que se chama tradutologia, tem sido muito questionada. Ou seja, durante muito tempo o tradutor era conotado negativamente, quase desaparecia. Havia dois textos e o tradutor na tradução inústica desaparecia. E ultimamente tem havido um surto de trabalhos tanto na parte francófona como na anglófona sobre justamente esta ética do tradutor. Qual é o papel dele? Qual é o papel central dele quando ele tenta aproximar dois textos? E como vocês sabem, isso é uma preocupação forte nos textos de Moventura de Sousa Santos. Visivelmente, a par do sentimento de incompletura que acompanha o trabalho de tradução, Santos adverte igualmente que se a tradução possibilita a junção entre os movimentos sociais, ela pode igualmente evidenciar o que os separa ou os divide. E errado seria, para mim, sem dúvida, interpretar esta tradução. Pode ser uma tentação, mas seria errado como uma espécie de panacea. Muitas vezes, aqueles conceitos desenvolvidos por intelectuais pós-coloniais ou não, intelectuais-colonais, têm tendência a serem recuperados sem distanciamento crítico. Ou seja, ver a tradução como panacea ou acho que seria ir muito longe na interpretação dos textos porventura de Sousa Santos. Uma panacea onde cada um conseguiria, por exemplo, absorver a produção simbólica ou saber as práticas emancipadoras do vizinho sem problema. Pelo contrário, o conceito deve ser entendido como uma circulação de significados entre os dois polos, o tradutor e o traduzido. Ou, para dizer-lo de outra maneira, quem traduz também tem de dar algo em troca a quem vê traduzidas as suas práticas e os seus saberes. Senão, como ele adverte muito bem, estamos em risco de canibalizar a produção simbólica do outro ou as práticas sociais. Aqui gostaria de estabelecer o que vou fazer no decorrer do seminário, um ponto com o pensamento de um outro grande teórico em 2001, o Giusy Vicky, produzir um texto onde também a tradução ocupa um papel importante e um artigo que ele publicou na famosa revista Annal, a grande revista de história, e um grande produtor justamente de reflexão teórica. E em 2001, nesta contribuição, Giusy Vicky defendia justamente as virtudes do que ele chama o pluralismo epistemológico nas ciências sociais. E, consequentemente, a necessária perspectiva comparativa entre os saberes. E este pluralismo para ele, visto de maneira positiva, também acarreta vários problemas do ordem epistemológico, entre os quais a coexistência de diversos regimes de verdade. E para Giusy Vicky, só a tradução podia desempenhar um papel essencial que o facilita justamente a troca de experiências de saberes entre as línguas ou no seio da mesma língua. Ou seja, aqui temos um ponto de contato interessante de alguém, o Giusy Vicky, que vem da Polônia, mas que viveu a grande parte da vida acadêmica dele na República Democrática do Congo antes de ir depois no Canadá. Em tradução, isso dá, e vocês vão ver regularmente assim, pontos paralelismos com o pensamento do governo de Sousa Santos, dá, pode haver algum erro ou outro nessa tradução em linha. Uma obra científica como qualquer outra produção intelectual é uma tradução que dá a entender de outro modo aquilo de que cada um tem uma experiência particular, obrigatoriamente, diferente da dos outros. Nas ciências sociais, como na literatura, traduz-se uma cultura numa outra, e isto sem mesmo deixar uma língua um meio social. O universo escolástico e o mundo das práticas, incluindo o da investigação, não conseguem expressar uma na outra sem um trabalho de tradução. E aqui vemos muito bem que a tradução tem mesmo as suas fronteiras ampliadas. Eu cito isto porque o que é interessante com um certo pensamento na investigação relativamente à tradução é que vamos emergir ao mesmo tempo em obras de outros diferentes que não se lêem, com certeza, muitos paralelismos. Ou seja, a tradução é uma preocupação mesmo global de pessoas que não se lêem, mas que vão na mesma direção. Pois este anotamento que é na gramática do tempo numa nota de rodapé, e isso para mim despertou muito o trabalho, raramente uma nota de rodapé tem feito tanta impressão em mim, Santos exprime a sua relutância perante a utilização da teoria da tradução linguística e cito, dado que esta tem sido tradicionalmente unilateral na medida em que tem estado ao serviço das línguas de interesses de discussão cultural e geométicos. Como, por exemplo, Newton e Chawar Paul Baudiano e a sua história da tradução em África apontaram, de facto, a tradução linguística serviu os interesses dos imperialismos que se têm apoderado neste mundo. Só que, ao fechar a porta em 2006 à parte da teoria da tradução linguística, Santos fecha também a porta ou deixa entreaberta, se quisermos, para não ser tão radical, a justamente um diálogo muito profícuo como uma determinada teoria da tradução. E antes, justamente, os teóricos da tradução, há um com o qual se pode tecer um diálogo muito profícuo, que é o Antoine Berlain, que era um grande tradutor do alemão, do português e do espanhol para francês, e um grande teórico da tradução. Foi ele, por exemplo, que retirou a tradução do campo da filologia e da filosofia para criar o que se chama a tradutologia. É um dos pais da tradutologia. E vocês vão ver que a reflexão dele, a maneira como ele interroga a tradução linguística, vai ter, vai abrir a porta, vai reabrir esta porta para um diálogo crítico, profícuo com a teoria da tradução do Aventura. O que é interessante com o Bergman é que ele mostra que traduzir, a maneira de traduzir num país revela muito das relações que este país mantém com outros países do mundo. E ele vai, vou entrar mais por menos, mas ele mostra muito bem, por exemplo, os grandes países como a França, por exemplo, um grande país de tradução, de tradição de tradução, traduzem de uma maneira particular. Uma maneira de ver a tradução, de encarar a tradução como uma maneira de quase canibalizar os outros e não dar nada em troca. Um exemplo entre muitos. Guerra e Paz, quando foi traduzido para francês, foi o grande tradutor que foi o suí, teve um problema. O tradutor do Guerra e Paz literalizou um texto que, no original, tinha muitos erros na palavra certa, mas, enfim, erros de gramática. Não era raro, por exemplo, no Torstói, com os artigos que li, haver muitos erros de gramática, haver muitos afastamentos relativamente da norma gramatical, e o tradutor achou bem puxar lentamente o texto do Torstói para o francês clássico do século Xanafo. Ou seja, quem lê o Torstói de Guerra e Paz em francês acha que é o Flaubert que escreveu o texto. Em vários momentos, o Bergman notou está tudo muito ambíguo da tradução. Por um lado, muitos consideram a tradução como uma mera atividade teotécnica e automática, no decorrer do qual o intermediário, o tradutor, só tem de arranjar uma palavra equivalente à outra. E, por outro lado, desde a antiguidade, tem sido muito produzido, muitas vezes, por parte de não-tradutores, um vasto corpus de textos teóricos em torno do acto de traduzir. Em ambos os casos, o tradutor quase desaparece ignorando o menosprezado. Isso vamos ver para o Bergman e o comportamento essencial. Nós temos que saber quem traduz, por que traduz e de que maneira traduz. E vocês veem os pontos de contacto que se vão estabelecendo com a teoria de Boaventura. Outro dilema onde toda esta maneira de ver a tradução se deixam encrosuradas, o tradutor teria de escolher entre a língua do autor e ficar assim o mais perto possível do original ou a língua do leitor e dar a entender que a obra podia ter sido escrita na sua língua. O exemplo do doutor Stoy é perfeito. Para um leitor de língua francesa é perfeito porque parece mesmo o francês casico do século XIX. E para Bergman, este drama do tradutor não tinha razão de ser, pois existe apenas a partir do momento em que se encara a língua como um bloco homogêneo, uma unidade, uma essência sacralizada. E a tradução aparece assim completamente fechada numa dimensão onde ela é sempre espetada traição. Daí, a reticência perante o ato traduzir, a desconfiança que pode haver perante o ato traduzir. É a maneira como Bergman vai formular esta ideia centrada no seu pensamento. Qualquer cultura resiste à tradução, mesmo se necessita de maneira essencial dela. A própria meta da tradução, abrir numa amplitude da escrita uma certa relação com o outro, fecundar o próprio pela mediação do estranho e do estrangeiro, embate na estrutura etnocêntrica de qualquer cultura. Ou este tipo de narcisismo que explica porque qualquer sociedade desejaria ser um todo puro e não misturado. E disto decorre para Bergman uma constatação importante. E lá temos mais um ponto que nos permite aproximarmos da teoria do Proventura dos Santos. Muitas línguas têm tendência a traduzir de modo etnocento. E são um dos maiores perigos. Em qualquer situação de tradução, mesmo nas descritas por Proventura, há sempre este perigo. a tradução etnocêntrica. Mesmo quando traduzimos a partir disso, e vou dar um bom exemplo depois, temos este risco de cannibalizar o texto do outro, de traduzir mal o texto do outro, de enviesar o texto do outro ou a prática social do outro. Eu acho que, o Proventura dos Santos só poderia concordar com a definição da tradução etnocêntrica proposta por Bergman. A tradução etnocêntrica, que cito, é a que remete tudo para a sua própria cultura, as suas normas e valores, e considera aquilo que está situado fora desta, o estrangeiro, como negativo ou quanto muito bom para ser anexado, adaptado, para aumentar a riqueza da sua própria cultura. É preciso aqui citar os textos do Aventura dos Santos, que conhecem. Aqui vê-se muito bem o ponto de articulação que há entre Bergman, o ponto de articulação estimulante, profícuo, entre Bergman e Boaventura. Nesta perspectiva, o original estrangeiro não importa pouco. Importa pouco ou nada. O que importa, pelo contrário, é a restituição de um significado na língua para a qual se traduz. E é neste ponto, precisamente, que este tipo de tradução etnocêntrica anexa o significado do desrespeito pela forma original, favorecendo claramente a língua de acolhimento. As consequências na prática deste tipo de tradução são bem conhecidas. Trata-se de evitar os elementos considerados como estranhos, tanto do ponto de vista lexical como sintáctico. De reescrever o texto a um nível mais normativo, mais literário, como dizia há pouco tempo. E aproximar-se, assim, da norma clássica da língua chegada. E para chegar a este resultado, tem-se utilizado um conjunto de deformações constituindo o que Bergman chama, e a posso citar, de o sistema de deformação da letra do texto traduzido. Isso é interessante, porque ela aponta para vários, justamente, várias deformações entre o texto para traduzir e o texto traduzido. E estas, podemos utilizar também na tradução de católicas sociais. Os perigos são semelhantes. Ainda consoante, Bergman, a deformação do texto original deve-se, por um lado, a uma interiorização por parte do tradutor de uma longa tradução de tradução e, por outro lado, como dizia há pouco, a estrutura etnocêntrica das línguas dominantes. De maneira, a passagem pertinente, ele observa que as línguas reconhecidas como ocultas, aqui pensava no francês, no inglês e no alemão, são as que traduzem mais, de facto, mas são também as línguas que mais resistem à comoção da tradução, mais as línguas que mais censuram também. E lá, mais uma vez, vejo uma possível articulação entre a teoria da tradução com São Paulo Ventura e a reflexão levada a cabo por Bergman. Ambas vão encarar a tradução como sendo, ao mesmo tempo, uma atividade essencial na aproximação de textos ou práticas orientando os espaços diferentes e uma atividade plena de riscos, nitidamente marcada pela possibilidade da falha e do fracasso. Isso também, a celebração do conceito de tradução para o Boa Ventura deveria sempre acarretar uma coisa que atravessa a sua reflexão toda e o medo do fracasso. Ou seja, é uma atividade que se torna essencial para as próximas práticas, mas é uma atividade que está sempre à beira de colapsar. Isso é muito evidente no texto que publicou no Epistemologista de Salf no ano passado. Assim, quando o Santos nas condições e procedimentos da tradução evidencia a fragilidade do processo de tradução existindo nas dificuldades inerentes ao trabalho em questão ou sempre a beira de colapsar, eu vejo justamente uma aproximação grande com o que o Verbandismo mas também com o Humberto Eco que aponta para a tradução como sendo uma tradução linguística, um procedimento complicado, penoso, frustrante e em muitas circunstâncias isso é muito importante como conceito fruto de uma negociação onde o tradutor vai ponderar o que se ganha e o que se perde na passagem de uma língua para o outro. Isso também é importante na tradução entre saberes, entre práticas sociais. O tradutor intercultural vai também tentar negociar o que ele vai ganhar e o que se vai perder neste acto de tradução. E Verbandismo vê mesmo um defeito na possibilidade de falha do fracasso uma característica sui generis da tradução. Como ele diz muito bem o espaço da tradução é o inevitável e o da inevitável falha. Eu traduzi falha aqui não sei se teria sido falha ou fracasso. Eu vou dar uma mensagem. Como vocês se lembram no texto publicado no ano passado no capítulo dedicado à tradução por Boa Ventura a tradução interlinguística é tida como indispensável para aproximar práticas sociais para aproximar lutas políticas pois no passado de facto por exemplo a solidariedade internacionalista pode ter falhado devido justamente à ausência de tradução intercultural. Um exemplo entre outros. Quando no início dos anos 60 Che Guevara e alguns cubanos vão no leste do Congo para ajudar a guerrilla angolesa contra o regime emergente do Mobutu dá para o torto completamente. E dá para quê? Porque há falta tradução interlinguística tradução intercultural porque tradução interlinguística havia. Che Guevara era bilhengue francês espanhol ou seja podia comunicar com os guerrilheiros locais não havia problema nenhum mas rapidamente isso é muito claro nos diários há uma espécie de linha entre a guerrilla local e os cubanos que não se entendem as práticas são tão opostas que o Che diz nós vamos para caçar e não é uma falta de comunicação comunicava-se bem é uma falta justamente de tradução interlinguística os cubanos lembrou muito bem de uma entrevista de um dos guerrilleros cubanos que dizia e o negro pensava que ia voltar à terra natal dos meus antepassados e eu percebi que não era africano quando fui à África tínhamos a mesma cor de pele mas a minha cultura era diferente e não entendíamos nós não nos entendíamos e saíram não porque o Mobutu era mais forte mas porque não conseguiam justamente aproximar as práticas no capítulo publicado no ano passado o Aventura aponta nos perigos justamente no problema das línguas e das competências linguísticas isto é uma questão essencial há pouco tempo Frederico Lordon que é um economista progressista um dos melhores analistas das razões da crise econômica que nos assola colocava justamente a escala geográfica pertinente na luta contra o capitalismo e se a solidariedade com as outras esquerdas na Europa constitui para ele um horizonte desejável é necessário privilegiar em primeiro lugar o nacional em nome justamente do que ele chama a comunidade de língua a experiência mostra que em certos casos concretos existe entre os atores empenhados na luta e passou a citar pelo Rodon uma impossibilidade total de falarem entre si descompreenderem portanto de se coordenarem e lutarem e embora não seja referida a tradução parece apesar de tudo inevitável quando ele diz por exemplo não se formará assim uma esquerda seria de imediato pós-nacional formar-se as esquerdas ancoradas localmente e todavia muito desejosas de falarem entre si e de se apoiarem isso é um ponto ok resisto é a paz o dead end do pensamento de Lopton é que ele percebe que há muitas lutas nestas Europas contra o capitalismo global e ele acha que deve-se privilegiar por exemplo a organização da luta em França contra o capitalismo e ele diz por causa das diferenças não conseguimos articular ou seja vamos privilegiar a escala local a tradução linguística e sobretudo intercultural ajudaria muito justamente a pensar esta articulação que ele não vê não consegue entender isto no livro muito recente sobre a emancipação e o retorno da emancipação nas ciências sociais em um livro que está no Seix emancipação as metamorfoses da crítica social em francês emancipação e metamorfose da crítica social os autores que é la note de laverne não consideram articular contextos históricos e sociais diferentes entre si através da tradução linguística e intercultural eles afirmam que pode haver convergências semelhanças nas lutas mas emancipação não terá o mesmo significado prático estratégico histórico particular e a tentar articular para eles até podia-se dar lugar a desacordos teóricos sociais e políticos é uma pergunta forte mas eles nunca encaram a possibilidade justamente da tradução e é estranho porque no mesmo volume há uma contribuição de uma jovem filosofa o Ria Bentoami ela vem de pais filha de pais argelinos ela faz parte daquela nova geração francesa de grandes intelectuais com origens africanas da África do Norte especializada na filosofia política e que utiliza muito o feminismo e o pós-colonial as teorias pós-coloniais para analisar justamente a sociedade francesa e ela justamente vai insistir na inevitável tradução do campo social em França e ela é interessante porque para investigadores franceses são sociólogos mas que vivem numa certa tradição científica a tradução intercultural não entra em minha conta mas no mesmo volume para a minha contribuição mais forte é a do Ria Bentoami que diz justamente que a tradução é inevitável num contexto como a França mas pode ser lógico ao Reino Unido porque temos várias comunidades presentes e estas comunidades não só não conseguem dialogar facilmente com a narração nacional dominante como não conseguem dialogar entre elas isso que é muito importante para elas porque muitas vezes sociólogos franceses dizem que as comunidades oriundas das ex-colônias não conseguem lidar com a narração nacional francesa dominante mas ela vai mais longe do que isto ela diz não a tradução e utiliza muitas vezes também o conceito de negociação tem de incidir no dialogo entre as comunidades cada comunidade tem a sua própria narração que embate com a narração hegemônica e com a narração da comunidade vizinha e ela advoga também e lá os autores do livro deviam também ter brigado mais nisto na necessidade da hermeneutica antes justamente da sua tradução ou seja aqui também temos uma intelectual que não é Corredonda do Sul formos toda em França mas justamente porque ela vem de uma família argentina ela é bilingue ela sabe que é muito bem mexer-se entre duas línguas viver entre línguas culturas ela todos os dias negociação tradução e a hermeneutica privada ela conhece ela importa isto no campo da reflexão filosófica um ponto importante no capítulo do ano passado publicado ano passado são as assimetrias e relações de força presentes em qualquer operação de tradução e isso coloca perguntas sérias no trabalho justamente de tradução intercultural em certos contextos porque um dos polos pode a certa altura também recusar a tradução por causa da heterogeneidade das práticas da fragmentação ou da inércia ou da recusa do polo dominante de aceitar o trabalho de tradução e vou-vos dar um exemplo aqui custando um pouco porque sei que é uma intelectual que é muito pesada aqui no CES mas pronto um diálogo crítico é este o Ria Bouterjan no número 71 de uma grande revista francesa que se chamava Carme está aqui para quem quiser ver depois é uma das revistas que mais fez para introduzir o pensamento uma das revistas que mais fez para criticar a postura francesa pelas ex-colónias que mais fez para criticar as políticas francesas relativamente às suas comunidades estrangeiras no próprio país a Ria Bouterjan vai ter uma intervenção em nome do partido dos indígenas da república e dos indígenas da república para mim coloca perguntas sérias a certa altura o entrevistador o grande trabalhador de entrevista pergunta a Ria Bouterjan o que ela acha dos casamentos ditos mistos que muitos viam em França como um sinal de progressão da miscigenação e do declínio do racismo e de facto durante muito tempo não havia na França era um irrelevante e tem havido casamento não só de mulheres com homens franceses mas também o contrário e com muitos estudos sociológicos com muito trabalho interno com casais que fazem questão de aprender a língua do outro de aprender a cultura do outro com muita tradução linguística e intercultural dentro do próprio casamento mas para Bouterjan as mulheres orientadas das famílias muçulmanas e além disso mesmo as mulheres orientadas eu coloco uma pergunta sobre se são todas que casavam com franceses abandonavam sua religião e havia nisso uma espécie de traição à família e hoje diz ela em tradução há uma espécie de pragmatismo há muitos casamentos mistos e para ela é um problema como se vai resolver? resolve o problema com a conversão ao Islã o que me parece um compromisso aceitável se, claro se percebe que o interesse dos indígenas ou seja dos dominados deve prevalecer o entrevistador percebe o que seria então mais uma perspectiva decolonial do casamento misto resposta a perspectiva decolonial é autorizar-se a casar com alguém da sua comunidade partir ou romper com o fascínio do casamento com alguém da comunidade a perspectiva decolonial significa em primeiro lugar amarmos-nos a nós próprios aceitarmos-nos casarmos-nos com uma musulmana ou um musulmano um negro ou uma negra sei que isso parece uma regressão mas assegure-me que não que se trata de um passo gigante e na mesma entrevista isso parece muito bem se vocês forem ao Facebook do Partido de Zadigia na República é um problema que eles têm ela admite que por exemplo a questão LGBT não interessa a nada ao Partido dos Indígenas em diferentes questões de identificação sexuais ou das identidades sexuais e por uma razão simples porque ela sabe que muitos sectores de muitos bairros franceses sectores da sociedade francesa oriunda das ex-colônias isto é um tabu isto é um tabu e ela evita a questão mesmo ela evita a questão na entrevista toda como explicar este posicionamento do Partido dos Adigentes da República estamos aqui num ponto folclado isso mais uma vez podemos apoiar-nos na teoria de Boaventura para perceber a teoria intercultural não atua naturalmente na horizontalidade e na reciprocidade isto é verdade a complexidade é esta e que naturalmente pensamos que pode haver horizontalidade que pode haver troca negociação pode haver reciprocidade e na sociedade francesa atual de facto há vários problemas deste tipo e questão de responsabilidade e reciprocidade o Partido dos Indígenas tentou no primeiro tempo isso é verdade mas nesta entrevista parecem vários momentos rejeitar esta possibilidade porque de facto é complicado existem desequilíbrios entre os atores presentes nomeadamente entre a ex-metropólio e a sua narrativa dominante e as culturas resultantes das migrações muitas vezes orientadas das escolórias o terceiro ponto importante como vocês sabem na Boaventura a tradução melhor conseguida seria a que colocar na zona de contato atores práticas textos oriundos do sul imperial do sul não imperial desculpe e cujo resultado viesse a se tornar fulcran para a emancipação social não só no sul como também no norte só que aqui também isso é essencial Boaventura tem perfeitamente consciência que o fracasso é sempre possível isso seria o ideal mas o fracasso está sempre à beira está sempre lá eu vou mostrar um bom exemplo ultimamente na tradutologia tem havido muitos estudos apaixonantes de comparação entre um texto escrito a partir do sul e as suas traduções inglesas como o que o mundo agro-saxônico traduz e neste caso se apodera dos textos produzidos no sul e às vezes é surpreendente há um grande texto de referência para quem pensa a emancipação um texto literário que é Uma Estação do Congo de M. César uma versão definitiva pelo César foi publicada em 73 e tem sido essencial para todo o pensamento pós-colonial e as teorias pós-coloniais houve uma primeira tradução feita em 68 por Ralf Mannheim que utilizou uma versão intermediária que se perdeu no texto de César e em 2010 Spivak publica uma nova tradução da peça o capital simbólico da Spivak nos estudos pós-coloniais é o que o capital simbólico de César é o que ou seja visto do ponto de vista de Boventura Santos isto é o círculo perfeito temos uma grande teórica vinda do sul temos um grande autor vindo do sul e a teórica vinda do sul vai traduzir um texto de referência que vem do sul além disso quem faz a introdução à versão inglesa é um grande filósofo senediales Suleyman Bashir de Ayn faz parte daquele já vou lá cito um jovem agora tem uma obra já muito importante sobre a filosofia a partir do sul mas é um diálogo muito crítico e profico com a filosofia europeia e para um leitor que vem dos Estados Unidos ou do mundo agro-saxônico como é que a dúvida de uma peça como a César traduzida por Spivak laudada por um filósofo senediales de relevo no entanto esta nova versão para mim coloca como vocês vão ver problemas essenciais porque vem do sul mas é um sul que atraiçou o que é a tradução linguística e intercultural de um sul que atraiçou o que foi a peça do César até vários exemplos vocês se lembram a herbenótica tanto na tradução linguística como na teoria pós-colonial da tradução é essencial ou seja só podemos traduzir quando temos a certeza que percebemos bem o texto bom a Spivak não se deve ter dado o trabalho de fazer isto porque esta tradução está repreta de erros línguas algumas podem como vocês vão ver infelizmente e sorrir quando vi isto mas não tem que dizer inglês infelizmente dizem bom exemplo César nos voilas d'autres beaux draps em português estamos cando uma situação complexa tradução para Spivak look at us with the lovely flags ou seja traduz you literalmente nos voilas d'autres beaux draps por lovely flags não tem não tem se já falar um leitor norte-americano no inglês não percebe muito bem a certa altura o César utiliza a expressão prendre qualquer de cours apanhar alguém de sorpresa traduzione o César fala dos belguês que em português seria sacchar um país traduzione to put it into a bag ou seja a nós avons um trabalho préalável não ok préalável des herméniticas que falhou mas o problema é que aos poucos ela vai acabar por alterar o sentido da ação das personagens representadas o sentido das suas ações por exemplo o discurso de Amarskyol que era o representante da ONU no Congo na altura ele critica outro funcionário por ter proibido a lumbum o acesso a rádio e proibido a aterragem ao seu avião isso é uma coisa verídica e ele diz no original ao som nós lhe teníamos a levar quando os outros lhe frappavam do bom trabalho em summa segurávamos-lhe os braços quando os outros os pancavam pelo trabalho Spivak em summa ou seja na versão original e foi de facto a ONU virou a cara e não só virou a cara como ajudou os inimigos do Urubumba a prendê-lo e a matá-lo e na versão da Spivak a ONU tentou ajudar o Urubumba e há vários elementos deste tipo e ali está um ponto que é a responsabilidade do tradutor que é tão essencial tanto na teoria do Bergman como na do Boaventura está claramente aqui em causa e não só a responsabilidade do tradutor a ética a famosa ética do tradutor como a de quem fez a introdução mas também da editora a editora é Sigel Press que é uma editora muito prestigiada e por causa de certeza do capital simbólico da Spivak não pediu a ninguém para fazer revisão da tradução ou seja um voo em toda a linha desde a tradutora até quem fez a introdução e a editora mas este texto vai servir de referência para muitos anos para o leitor anglo-sexônico e esta responsabilidade do tradutor esta ética é essencial como vocês perceberam há pouco tempo e isso me levou a outro ponto relativo à ética que é importante e dar respostas da inconstituição uma vez da zona de contato o tradutor não vai ter ao seu dispor o tempo necessário para a tradução e terá às vezes de atuar mais como um intérprete e ali vai aumentar a possibilidade de errar e fracassar pois se o tempo do tradutor que pelos vistos não foi o da Spivak corresponde ao tempo necessário a hermenótica dos discursos textos e prática o tempo do intérprete é o imediato a procura da correspondência imediata entre dois termos dois conceitos duas práticas sociais a ética a ética estaria então do lado de quem pensa e analisa antes de traduzir e não do lado de quem interpreta sem intervir isso é essencial porque um bom tradutor vai fazer uma hermenótica mas quando estamos numa situação de tradução por exemplo entre lutas lutas sociais que tentamos pôr em contato entre práticas sociais às vezes não temos o tempo da ética e da hermenótica temos de trabalhar como um intérprete e ali a nossa ética às vezes fica abanada nós hesitamos vou traduzir ou não vou traduzir o que estou a ouvir traduzo ou não traduzo há um romance isso é interessante porque a literatura tem feito muito trabalho de encenação de figuras de tradutores e no ano no qual publicou sua gramática do tempo há um romance da literatura dita popular mesmo se não gostou da palavra que insite justamente neste drama da ética do tradutor e é estranho porque é um autor ao que não nos acostumamos a isto que é o John Le Carré em 2000 chansons em 2006 publica um romance de uma chansons que é cena um intérprete bilhinho bicultural ele é de panha irlandês e de mãe congolesa domina muitas línguas locais e que está situado colocado em situação de tradução onde ele tem de traduzir o que o Jean-Marc chamava o lado demoníaco da tradução ele está traduzindo a certa altura a organização do leste do Congo para as multinacionais se apoderarem das riquezas do leste do Congo e ele é um intérprete naquela altura não tem um texto tem de interpretar imediatamente e aos poucos coloca-se a pergunta da ética do tradutor e lá fiquei um pouco pajamando pelo trabalho do Jean Le Carré que acostumou os seus leitores a romances de espionagens romances de ação e que e por acaso foi um dos romances que menos vendeu faz um romance onde literalmente não há ação há dezenas de páginas sobre que é uma reflexão sobre a ética do tradutor e ali o tradutor vai aos poucos desenvolver o seu lado ético vai perceber que esta tradução tem um lado demoníaco e é uma reflexão que pode nos ajudar a partir de um texto literário a pensar o que é traduzir num contexto em certos contextos e por terminar é um ponto importante também que a partir do ano passado na concepção do Boaventura a tradução pode ser de uma maneira de bifurcar esta noção de bifurcação para mim é importante uma maneira de entrar numa direção inesperada na direção do outro mundo possível e isto remete para uma outra maneira de ver a nossa representação do mundo a tradução intercultura assim como a sociologia das ausências e das emergências se utilizam em várias expressões não é porque a tradução pode ser utilizada muitas vezes só sai aqui no fim ou seja a tradução e a sociologia das ausências e das emergências devem questionar isso num ponto focal a concepção linear teológica do tempo e aqui vejo mais uma articulação forte e promissora do que o Paulo pensava de uma boa natureza e de outro teórico que é o Stefan Mosez que era um pensador também um pensador de fronteira teve que cruzar por razões históricas várias fronteiras na sua vida e produziu em 94 o seu livro essencial que é um livro de reflexão justamente sobre um outro tempo possível uma outra concepção do tempo não no sul mas vai recuperando uma tradição pouco tida em conta na Europa ele faz um trabalho de comparação entre o pensamento de Franz Rosenzweig Walter Benjamin e Gershon Scholem que justamente mostraram que na Europa havia não no século XVII mas no século XX um pensamento alternativo do tempo que era muito mais atento justamente às roturas aos desvios ao que não existe ou produzido como não existente passo a citar Moses tratas nos três de uma crítica radical da razão histórica e dos seus axiomas nomeadamente a ideia de continuidade a ideia de casualidade e a ideia do progresso a visão otimista de uma história concebida como uma marcha permanente em direção à realização final da humanidade eles opõem cada um segundo a sua própria modalidade a ideia da história descontínua em que os diferentes momentos não se deixam totalizar e as crises as roturas e os dilaceramentos são os mais significativos e sem dúvida mais prometedores do que a sua aparente homogeneidade e aqui um ponto importante porque se vocês se lembram não é só como a vitória ir buscar o que o sul pode ensinar ao norte é ir buscar no norte o que o norte produziu como não existente ou pouco relevante ou cientificamente não pertinente e o que faz muito bem com o Stefan de Mose esta concessão do tempo o que ela faz? ela vai justamente recuar no passado para mostrar que os fracassos são tão importantes que o fracasso é mais promissor do que o sucesso e que o fracasso muitas vezes é o fracasso do fraco o que foi produzido como tal pela visão hegemônica da história relativamente ao Benjamin diria até o Stefan Mose as ações humanas podem ter um valor messiânico eminente mesmo quando parecem que é fracassado ou quando foi apagada a lembrança delas inversamente muitos dos grandes feitos históricos testemunham sobretudo da barbárie testemunham sobretudo a barbárie de quem os realizou é preciso assim tentar recuperar esses momentos experiências sociais mesmo quando se trata de fracassos pois os fracassos são portadores de um sentido e de uma ética não é preciso esperar o fim da história para conhecer o sentido da história não é a história que julga as ações humanas são as ações humanas que julgam a história Aplausos